Olá amigos pescadores e pescadoras, hoje vou-vos dar mais uma dicasinha acerca da pesca aboia, também se pode usar ou pior, mas passando a explicar, com certeza já tiveram esta dificuldade, que eu até há bem pouco tempo também a tinha, que é, vou usar aqui um chumbique grande para se ver bem, quando estamos a colocar estes chumbinhos fendidos na linha, vou abrir mais, se vê melhor, quando estamos a colocar estes chumbinhos na linha, nós temos, apertamos, queremos apertar o suficiente para ela não andar sempre a correr na linha, está aqui a linha, queremos apertar o suficiente para ela não andar sempre a correr, mas estamos sempre com medo que ela corra, e estamos com medo de apertar demais para não ferir a linha. Eu até costumo, costumava até há pouco tempo, foi até um cliente que me ensinou esta dica há pouco tempo, porque eu nunca me tinha lembrado disto, costumo colocar assim a linha e numa pedra bater aqui com o cabo da faca, para ela ficar bem apertada para não andar sempre a correr, mas ficava sempre com aquele medo de ferir a linha. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pegar um bocadinho de tubo de silicone e vamos com uma tesoura, vamos cortar um pedacinho, colocamos-o dentro da linha, colocamos dentro da linha, e depois abrimos com a faca bem o chumbo e vamos apertar o chumbo sobre esta borrachinha. Temos que abrir bem porque com a borrachinha, com a borracha isto fica com um volume maior. Eu vou bater aqui com a faca, porque eu não tenho aqui nenhum alicate, dá jeito, mas pesa um bocadinho, e eu quanto menos, melhor, quanto menos peso, melhor. Prontos, está aqui bem apertado, não feriu a linha, porque tem a borracha a proteger a linha, e não corre, não corre facilmente. Ainda tem a vantagem, se eu quiser tirar este chumbo, é fácil de o abrir, se eu quiser retirar, tira a borrachinha e a linha está em bocada, por exemplo, se eu quiser estar a pescar alvorado. Espero que tenham gostado, esta por acaso foi um senhor que me ensinou há pouco tempo, porque eu nunca me tinha lembrado disso, e eu até costumava comprar estes chumbinhos, mas mais sobre o comprido, eu tenho para ir para dentro da alcofa, mais sobre o comprido, naquela de ter mais fricção e não correr menos, e realmente é melhor do que estes, mas assim fica resolvido, é um espetáculo, ajuda muito. Não fere as linhas, o chumbo não está sempre a correr, aliás não corre, nem é preciso apertar tanto, porque a borracha adere melhor no nylon, e a chumbadinha está sempre fixa no sítio que a gente quer. Espero que tenham gostado da dica, passam like, enviem este vídeo para os vossos amigos, para os poderem ajudar, para os pescadores de boia, e para os outros que o pescador gosta sempre de aprender, e faça o favor de subscrever aqui o canal do Manel, que é para cada vez que eu fizer um vídeo novo, vocês receberem uma notificação, e estarem sempre a par das dicas do Manel, ok? Força! E aí 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 E aí